Salve galera do canal Amarante, estamos aqui para mais um vídeo, vamos jogar o Bomba Pet do editor Pita Todos os caras são o editor Pita Games e o editor FB Games Vamos dar uma olhada nessa versão aqui, é uma versão beta, brevemente vai ter o lançamento desse game Estamos trazendo para vocês aqui uma versão beta 100% gratuita Pita Games 2023, fazendo alegria e sua diversão Show de bola Bora ver aqui Ah lembrando hein galera, quem não é inscrito no canal, seja bem vindo, se inscreva aí no canal Deixa o like para fortalecer aqui o nosso trabalho Vamos aqui olhar o game Vamos aqui nas ligas Novo jogo Temos aí clubes misturados Temos aí Premier League Temos a Liga Espanhola, está aí com 20 clubes ali, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Liga Alemã, Champions League, Show de bola Vamos aqui na Copa ver o que nós temos Temos aí a Copa do Mundo, Eurocopa, Copa da África, Copa América, Asia Cup, Libertadores, Show de bola Vamos aqui na configuração, bora aqui na loja do jogo Está aqui ó, tem os times aqui que você pode pegar, está aqui Gita, com os jogadores Tem 12 sessões, beleza Posso pegar também aqui ó Aqui ó Ah não dá para pegar não Tem que jogar né, para liberar os pontos aqui Beleza, então bora sair daqui Vamos aqui na configuração de som Abrir aqui Basta mais ou menos aqui, está bom Vamos aqui, edição Está com a narração do Galvão Bueno, tá O que está jogador Vamos ver aqui, Brasileirão Está aí o Brasileirão Série A Não está 100% atualizado né galera Que é a versão beta Mas vou estar mostrando algumas coisas aqui Já está o Dela Cruz aqui Pedro, Gabigol, Luiz Araújo Certo, vou estar mostrando aqui para vocês Terem noção mais ou menos como é que é O jogo né Tiago Maia, Rascaeta A versão beta aí do Eric Pugal Ainda está aqui Davi Luiz, Lau Pereira Olha o cachorro Começou a cachorrada Beleza Galera, vou estar deixando aquela musiquinha de fundo Beleza, se inscreva no canal Deixa o like Vou estar passando a musiquinha Versão beta, tá Quando lançar a versão oficial Vou estar trazendo aqui para vocês também Conhecerem o game, tá Esse aqui está 100% gratuito para vocês Valeu galera, fui! Tchau 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 E aí E aí Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo Aqui da Arena Palmeiras Onde daqui a pouco Vamos acompanhar em todas as suas emoções Palmeiras Contra Pôr em Alphanta Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas E hoje chegamos Autoriza o árbitro Vamos ver como essa emoção dos jogadores Como eles se comportam no início São os primeiros momentos Primeiros movimentos Então são momentos tensos É bom que se toque a bola Para baixar um pouquinho o batimento No cardíaco Para baixar a adrenalina Pela direita O Palmeiras lá pela esquerda O Corinthians Passa a ter um bom domínio Insiste no lance Tocando Rony 4 de olho Vai para a cobrança Aí pode ser um bom momento Ai, pega fogo Tem muito jogo pela frente Era certeza que seria um jogo daqueles De teste para cardíaco Dois na marcação dele Tive a sensação que a bola não tinha saído Lá vem tocando Fica pedido ali ao lado dele Saiu bem Abriu espaço Tirando de cabeça O tempo passa Cada minuto é precioso Parte Trabalho de lado Parte Trabalho de lado Está faltando um pouquinho mais de tranquilidade No momento final do passe Você vê que tem posição Joga no campo de ataque Explora bem os lados do campo Mas na hora da finalização De deixar o companheiro na cara do gol Está errando esse último passo Falta nele Chega atropelando Chega cometendo a falta Chega fazendo falta por ali Olha aí vem cartão Correto Galvão Ele não deixa passar esse tipo de coisa Isso é para cartão amarelo Na cobrança Vai que é sua De qualquer maneira chegou por lá Ajudando para fazer o corte E vai marcando a saída de bola Não dá moleza nunca Aí ele tem espaço Saiu bem Abriu espaço Olha o Zé Rafael E lá vem cruzamento E lá vem bola para a área E essa bola que ele matou no peito Tentou achar o espaço O tempo passa Cada minuto é precioso Passa a ter um bom domínio Ele é muito forte Tem muita arrancada Trouxe para a linha de fundo Carregou O Palmeiras Pode ser o lance agora O torcedor sente isso Olha o perigo Com tranquilidade Firmeza para fazer a defesa Tocando Tempo vai passando Vamos para 30 minutos E chega atropelando Chega cometendo a falta Chega fazendo falta por ali O Palmeiras Aja coração Tentando o cruzamento Grande defesa Tocou errado Trabalhou Girou O Palmeiras Carrega Ele está tentando Arrumar uma falta O Zé Rafael Ele parte Para cima de 3 Sem medo de nada Essa bola fica colada No pé esquerdo dele Parece que tem Uma fita adesiva Tabela rápida De dois que sabem muito de futebol Parte Trabalho de lado Rafael Veiga Aí ele tem espaço Bateu para o gol Com tranquilidade Firmeza Para fazer a defesa Tocou de lado 40 minutos É só o primeiro tempo Se prepara E haja coração 0 a 0 É sempre jogo duro Sempre jogo difícil Prende Prende Quanto mais anda O cronômetro Maior fica o drama Aí ele terminou O primeiro tempo Tem muita emoção Para todos nós No segundo tempo Voltamos já Recomeça o jogo 45 minutos E mais acréscimos Pela direita O Palmeiras Pela esquerda O Corinthians Deveria mudar Vambora Em cima da bola Ele olhou para fazer O cruzamento Ele é perigoso Se der espaço Boa abertura Pela esquerda Bum É escanteio O tempo vai passando Vai crescendo A expectativa Vai aumentando A emoção E vai marcando A saída de bola Não dá moleza Nunca Também vai tocando Curto O time Passa a ter um bom domínio Sai Pula Bate no peito E dá para ler direitinho Calma Eu estou aqui Saiu bem Abriu espaço O tempo passa Cada minuto é precioso Saiu bem Abriu espaço A cabeçada que ele deu Saiu para fazer defesa Fazendo a defesa Tocando E essa bola E essa bola que ele matou Fez abertura O tempo passa Cada minuto é precioso Bateu Com tranquilidade Firmeza Para fazer a defesa Tocou de lado A bola batida de longe A batida para o gol E vai para fora Para cima da marcação Fez abertura Sai jogando Gabriel Lá vem tocando A bola batida de longe De qualquer maneira Chegou por lá Ajudando para fazer o corte Passa a ter um bom domínio Tocando Zé Rafael Ai, pegar fogo Tem muito jogo pela frente Era certeza que seria Um jogo daqueles De teste para cardíaco Bola tocada para trás Bola batida de longe Grande defesa do goleiro Foi para ali De fundo a escanteio Vai para a cobrança Aí pode ser um bom momento Rafael Veiga Tem a chance Bateu No gol A enfiada de bola Muito forte O jogueira ajudou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Tem muito jogo A essa altura A essa altura meu amigo Aja coração Do um lado e do outro O Palmeiras Vai ganhando E é muito cedo Para você economizar E querer administrar resultado Se impõe Controla o jogo No campo de ataque Tenta dar volume E até aumentar o placar Se deixar gostar do jogo Já já eles encontram Uma bola E empata a partida Esse é a enfiada de bola Na frente No agregado 75 minutos Isso quer dizer Que chegamos a 30 Tu faz o corte Carrega Tenta puxar Tenta levar para frente É difícil Porque a cobertura Vem logo atrás Ele sai de dois Já apareceu Vem atrás Para fazer a cobertura Porque as três linhas Estão muito perto Uma do outro Muitas vezes o companheiro Vai para tomar o drible E o outro para roubar a bola Ganhou o escanteio Deu o escanteio de graça E estava sozinho Faltou comunicação Nessa hora Você não sabe Se o atacante Está acompanhando Na jogada Aqueles que estão de frente Tem que avisar Todo recuado Faz a primeira linha De defesa Com dois jogadores Aí Já na Praticamente Na sua intermediária Ele que vai Para a cobrança Parte com a bola Dominada Ai Pegar fogo Tem muito jogo Pela frente Era certeza Que seria um jogo Daqueles De teste Para cardíaco Tentou achar o espaço A bola batida De longe Tive a sensação De que ia para o gol Consciente Fez o que tinha Que ser feito Deu azar Rafael Veiga O tempo passa Cada minuto É precioso Gustavo Gomes O tempo passa Cada minuto É precioso Vai para a cobrança Aí pareceu Um bom momento Chegou por ali Para tirar dele Tocando Tem a chance Bateu para o gol Tocando O lançamento Mais comprido Final De jogo Do Palmeiras Tocando 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 Põe Kotando Tocando 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.